Fala pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme Aquino do Client CRM e eu vim aqui para te contar um pouquinho de como é a experiência dos serviços que o André Luiz tem para te oferecer. Nós entramos no grupo do Café com Software e da metodologia Venda de Software na Prática em dezembro de 2020. A gente já vivia um ambiente de pandemia e naquele momento a minha empresa era composta apenas por mim no setor comercial e setor de desenvolvimento. E nós tínhamos naquela época uma pessoa em caráter de estágio na área de tecnologia. Depois de aplicar parte da metodologia do Venda de Software na Prática, a gente já começou a aumentar o time. Então nós hoje temos três pessoas em setor comercial, tudo isso baseado na metodologia. Então com a metodologia do Venda de Software na Prática, eu consegui sair do operacional do meu negócio e consegui ter mais tempo estratégico, ocupando a minha posição de dono da empresa e as demandas operacionais de atendimento, suporte, hoje são todas realizadas pelo nosso time. E o que eu tenho para te dizer é que se você tem alguma dúvida se vale a pena ou não a contratação do Venda de Software na Prática, a minha dica é que vale muito a pena sim, eu sou cliente como eu disse de 2020, vou renovar a minha licença de uso do serviço esse ano e espero ver você lá. Um abraço e até qualquer hora.